Olá irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos, hoje é domingo, dia 4 de fevereiro de 2024 e nós vamos ver aqui hoje, na passagem do evangelho, a grande compaixão de Jesus com aqueles que sofrem Jesus exercendo o seu ministério de compaixão passagem do evangelho de hoje está em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39 e o início vai dizer assim naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André a sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus e ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se então a febre desapareceu e ela começou a ser vírus meus irmãos, como eu disse, o ministério de Jesus é esse ministério de amor, de compaixão de libertar aqueles que sofrem e aqui nós vemos o caso da sogra de Pedro que está doente com febre Jesus a segura pela mão e a febre a deixou nós sabemos que a febre não é a raiz da, não é a enfermidade em si, a doença a febre não é uma doença, a febre é um sintoma de alguma doença ou seja, a febre é um sinal de que algo não está bem em nosso corpo é o sinal de alguma infecção de que há algum mal em nosso corpo e Jesus levanta a sogra de Pedro e imediatamente a febre a deixa, ou seja, ela é curada mas aqui nós não podemos dizer de qual doença ela é curada qual que era a doença que estava provocando aquela febre na sogra de Pedro assim, irmãos, é conosco nós temos muitos males, males físicos, males emocionais mas para esses males existe uma raiz para o mal e a raiz de todos os males é o pecado foi por conta do pecado que o mal entrou no mundo a doença, a morte, o sofrimento ou seja, é a raiz de todos os males é o pecado e acima de tudo é para isso que Jesus veio Jesus quer sim nos curar, curar o nosso corpo mas acima de tudo ele quer nos libertar da raiz de todos os males que é o pecado essa é a obra do maligno que Jesus veio para destruir e a partir do momento que nós vivemos uma experiência como a sogra de Pedro viveu com Jesus ela é curada e ela imediatamente passa a servi-los ou seja, a partir do momento que nós vivemos uma experiência com esse amor de Deus, com o amor de Jesus nós nos encontramos com Jesus nós somos libertos para uma nova vida nós temos a disponibilidade e o desejo de servir então, irmãos, acima de tudo Jesus veio para curar também o nosso corpo sim, mas acima de tudo para curar a nossa alma porque o nosso corpo vai passar nós vamos morrer mas a nossa alma é eterna é eterna para a alegria eterna ou para o tormento eterno foi para isso que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio portanto, que nós possamos nos abrir para viver esse encontro e viver uma vida na presença do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém